Pessoal, quiser ver os vídeos do Sul Maré Arena Music 2016 na TV Hortolândia É só acessar tvhortolândia.com tvhortolândia.com Galera, junto com a gente aqui no Sul Maré Arena, não é dobras! Alô galera, aqui é o Rio Negro Aqui é o Edson E aqui é o Solimões E aqui é o Hudson Um abraço a todos da TV Hortolândia Aê! E aqui é o Solimões Aê! 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 E aqui é o Solimões